Oi gente, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês dois modelinhos de caixinhas personalizadas em especial para o dia dos pais e o dia dos avós também. Olha só, eu trouxe essa caixinha bombom, olha como ela ficou linda. E também trouxe a caixinha gravata pra vocês, tá? Vou ensinar o passo a passo desses dois modelinhos de caixinhas no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo todas as semanas, às segundas e quintas-feiras. No vídeo anterior eu fiz esse lindo modelinho aqui de caixa tal, com a caixinha foto, só que com a sanfoninha aqui nas fotos que eu ensinei pra vocês no vídeo anterior. Então vão lá conferir que ficou super linda, não foi mesmo? E vamos correndo conferir o vídeo de hoje. Ó gente, todas essas artes que eu trago aqui no canal, são criadas por mim mesmo. Então requer um pouquinho de tempo e um pouquinho de trabalho. Por isso que eu peço pra vocês deixarem seu like, comentar bastante e deixar sugestões de próximos vídeos para outros conteúdos aqui no canal, tá gente? Dá bastante trabalho, gente, poder fazer um vídeo pra vocês de forma gratuita, gratuita, pra poder agregar o acervo de vocês, né? Pra vocês poderem também poder ganhar uma renda extra. Porque eu entendo que muitos de vocês não têm conhecimento de como fazer as artes, que chega a ser um pouco difícil. Então eu venho aqui com bastante amor e carinho publicar pra vocês, compartilhar e ensinar a montar essas caixinhas. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário e, claro, se inscrever no vídeo, tá? Aliás, se inscrever no canal. Essa caixinha de hoje é a caixinha gravata, como eu já falei pra vocês. Essa daqui é a parte de cima. Agora nós iremos fazer todas as marcações com o auxílio de uma régua e de um estilete, tá? E vamos montar nossa caixinha gravata. Nossa primeira caixinha de hoje. Vão ter outra modelinha. Música Se inscreva no canal. 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 Para que outras pessoas possam receber também o nosso conteúdo aqui. Para que possa agregar também na vida de mais pessoas o nosso conteúdo. Vocês estão gostando dos vídeos que estou trazendo aqui no canal? Espero que sim, tá? Eu faço tudo com muito amor e muito carinho para vocês. Além desse modelinho aqui de Dia dos Pais. Eu também estou deixando para vocês o modelinho para Dia da Avó e do Vovô, tá? Vou deixar aqui tanto para o Vovô como para a Vovó também. Vou mostrar aqui no final do vídeo esses dois arquivos. Agora nós iremos recortar essa partezinha aqui. Vocês podem recortar com estilete ou com uma tesoura. Eu irei recortar com uma tesoura, tá bom? E aqui? E aí e aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente, que lindo já tá ficando o nosso kit de meus pais. Qualquer sugestão de caixinhas, deixa aqui no comentário para que eu possa fazer para vocês aqui, tá?